Világio de Itália, pra você que não quer perder tempo e quer morar já, num super apartamento de três dormitórios. Ó, o Fabio tava falando o seguinte, se for rápido aí até passa o Natal, o Réveillon, passa aqui no apartamento já. Por que não passar o Ano Novo aqui? Tá pronto pra você morar, já tá completamente decorado, né? Toda a parte de terra, os salões, até sala de ginástica, equipado, decorado, você não vai gastar um tostão com isso. Ó, é fácil você chegar na região do Butantã, você tem acesso pela Coriféu de Azevedo Matos, Raposo Tavares também tem acesso, né Fabio? Você aqui tem Shopping Raposo, Shopping Butantã, tem hipermercados, tem a USP que é ao lado e aqui tem uma região que é muito procurada, né? Uma região bastante procurada no Butantã, o coração do Butantã, do ladinho do Jardim Confilhó, né? Aqui você vai ter um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, sala com dois ambientes, com varanda, cozinha estilo americano, você tem vaga de garagem. Bom, a segurança é total, você vai conhecer o condomínio fechado, que oferece também um lazer completo. Lazer completo. Toda a parte de piscinas adulto e infantil, dois salões de festa, sala de ginástica, você tem sala de jogos para adulto, para criança, recriação infantil, completo. Além disso, vocês ainda vão ter churrasqueiras, churrasqueiras, playground, tudo isso equipado já, né? Praticamente um clube. E tudo isso, gente, ele estava falando o seguinte, ó, temos algumas unidades e tem andares diferentes, só que eles vão fazer um preço fixo para qualquer andar, né? A qualquer andar, o mesmo preço. Não interessa se é o último ou se é o primeiro. Qual que é o preço à vista? 99 mil. 99 mil. Você vai chegar, fala que vim pelo Shop Tour, vem conhecer o apartamento decorado e aí você faz uma proposta. Aí que é legal, você põe uma pequena entrada, divide a entrada, o saldo pode ser feito em até quantos meses? Até 180 meses. Até 180 meses. Não é porque está pronto e você vai mudar agora, você tem que comprar a vista, você vem negociar. Inclusive, pode usar o fundo de garantia já na entrada. Pode usar uma parte do fundo já na entrada e vem negociar. São as últimas unidades e vou dizer mais uma coisa, essas últimas unidades ganham um carpete de nylon no apartamento todo. Opa, então você vai chegar aqui, nem se preocupe, só escolhe. Tem que correr, fala que é Shop Tour, eu vim no Shop Tour, ganho carpete. Tudo isso você vai encontrar no Világio de Itália, venha conhecer o plantão diariamente de segunda a segunda, das 9h às 19h. Rua Engenheiro Antônio Heitor Eiras Garcia, 1621. Para informações, qual o telefone aqui? 3067-0000. Aqui é um produto company.